Eu bem sei que adivinhava, quando às vezes eu te chamava, de mulher sem coração. Minha voz, ansi em queixosa, vance é a mais formosa das caboclas do sertão. Minha voz, ansi em queixosa, vance é a mais formosa das caboclas do sertão. Certa vez tive um desejo de provar o médium beijo da boquinha de vance. Lá no trio da bachada, pertinho da encruziada, debaixou de um pé de pé. Lá no trio da bachada, pertinho da encruziada, debaixou de um pé de pé. Mas o destino é traiçoeiro, que me deixou na solidão. Foi-se embora pra cidade, me deixou triste e saudade, neste pobre coração. Foi-se embora pra cidade, me deixou triste e saudade, neste pobre coração. Quando eu passo a encruziada, ainda visto o pé do Ipê. Ainda canta um passarinho, me faz alembrar sozinho aquele dia com você. Ainda canta um passarinho, me faz alembrar sozinho aquele dia com você.